Arranjos e Al Vá com Deus Ele só veio de mim Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Brindando Ai, um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante esse sonhador É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Você quem voou E quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora o meu branco Até minha viola Não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Hoje eu sei Meu amor Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei Um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu 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 Você é quem voou e quem ficou, fui eu São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentido O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amou, me faz tão fria e indiferente as suas sonhas Por confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas Troféu do amor Por confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito, sem respostas Não acredito que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Por confessar Por confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, mesmo morrendo Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Eu sei que às vezes, meu amor Causas de danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Se igual criança eu chorei Fechei a porta até o querer Quando morria um viver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Tantas vezes tu também Tantas vezes tu também Me ensinaste a entender Tu me ensinaste a entender Mas por orgulho de nós dois Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem qualquer razão Pequenas coisas do amor 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 Hoje, eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma Infelizmente endurece Só lerei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir com a razão Hoje, eu me defrontei Com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não me sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre Dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma Infelizmente endurece Só lerei porrada Só lerei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não me sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre, pra sempre Dentro do meu coração Ah, quando eu pude perceber Não sabia caminhar Na minha própria casa Ah, eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Cadê os meus sentidos Tá tudo com você Às vezes até do vi É louco esse querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Devolva os meus momentos Devolva os meus momentos Devolva o que fui Se hoje, se hoje Se hoje vivo a sua vida Até enlouquecer Pra quem me gritar Se até me aguarda Você acerta lá Se alguém me aguarda Não vai me achar, pois hoje estou acorrentada e não sou nada sem você Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até duvido, é louco esse querer Me faz voltar ao tempo, não posso me perder Devolva os meus momentos, devolva o que fui, pois hoje sou você A quem eu pertenci, se regressasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi, se hoje vivo a sua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar, se até minha voz você a fez calar Se alguém me procurar, não vai me achar, pois hoje estou acorrentada e não sou nada sem você Nos arranjos, P.A. Produções Dorme, sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brilhas que o amor adorceceu Tudo ele deu, meu coração avanceu e entreguei Tua indiferença, sua indiferença me matava, eu te perdi Estamos juntos, sentindo o sol e dano Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está na cama Tantas noites que não consegui ter mim O que eu sei, de presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças Pois minha vida é seu bem para você Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está na cama Meu rosto hoje, por amor, está na cama De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe deixe, de presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças Pois minha vida é seu bem para você Há momentos que eu me perdo pensando Logo estou chorando, a paixão toda em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou desse amor, somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor é ferida Diz quando isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha solidão Sabe Sabe Como anda O meu coração Aprevido Dividido Inibido Esperando você Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Vida se me conta Pra que a dor é ferida Diz quando isto passa Diz quando isto passa A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É um misto de ternura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL